E olá olá a todos que acompanham o meu canal Pé na Tábua, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês essa lasanha, no caso não é italiana, é alemão, uma Mercedes GLC 250 que está com um kit AMG, mas não é AMG. Quer saber mais sobre esse carro? Então acompanha o vídeo até o final. Você não está pagando um kit AMG para poder ter os oito cilindros debaixo do seu capô. São somente coisas estéticas que o carro traz. São elas a grade, a roda, a capa do retrovisor e os estribos na lateral do carro. Com a frente bem redondinha e a traseira bem mais quadrada, a Mercedes consegue trazer uma combinação muito boa com esse carro, trazendo linhas bem suaves e ao mesmo tempo muito chamativas para esse SUVzinho compacto, que não deixa se enganar pelo tamanho. Dentro do carro você segue a mesma fórmula. Refinamento, luxo, um ótimo acabamento e muito conforto. Bom, vindo para dentro da Mercedes GLC, nós vemos a mesma fórmula que a Mercedes sempre acompanhou, que é trazer muito luxo e refinamento. O painel aqui mesmo, ele é suave ao toque, juntamente com aqui nas portas, tanto aqui na frente como lá atrás. O volante, claramente revestido em couro, tem uma pegada com a base achatada e muito esportiva, com aletas para troca de marchas, que são bastante grandes, então você consegue ter uma troca precisa. Aqui esse aço escovado que vem de um canto a outro é muito bonito. O símbolo da Mercedes aqui no meio. Tudo muito bem refinado. Até aqui é macio. Em um local onde carros normalmente seria um plástico duro. Vindo aqui para o meio, nós temos essa multimídia, que apesar de ser pequena, ela é bastante completa, tem várias funções. Trazendo aqui para baixo, nós temos os comandos do ar-condicionado, como vocês podem ver. E aqui as saídas de ar. Ele é composta por esse black piano, que vai acompanhando até aqui embaixo, que traz esse touchpad e esse dial aqui para você controlar a multimídia. O touchpad, ele é opcional, quando você comprava na marca. Quando você comprar o carro, você pedia o touchpad como opcional. Eu prefiro muito mais o dial, e você pode até servir como um apoio de mão. Se você quiser usar o dial, ele não vai atrapalhar a função do... Assim, você vai estar com a mão em cima, ele não vai atrapalhar. Ele serve sim como um apoio de mão. Ele só vai sentir se você estiver com o dedo aqui. Aqui já é eu mexendo com o touchpad. Aqui nós temos como trocar o modo de pilotagem. Ele possui os modos comfort, o sport, o sport plus, que é uma pegada muito mais esportiva. E o modo individual, que você consegue adaptar a qual direção ou suspensão que você queira. Por exemplo, se você querer o modo de pilotagem com o volante sport plus, mas você quiser uma suspensão boa, uma suspensão que esteja mais macia, não tão focada para o sport, que no caso ela iria enrijecer, você pode adaptar isso naquela fórmula do modo individual. Nós temos aqui o start-stop no carro, sensores de estacionamento, se quiser habilitar ou desativar. O comando do volume é aqui, você aumenta e diminui através dessa forma. Ligar e desligar a multimídia, ligar e desligar o controle de estabilidade de tração. Você pode ver que tudo aqui é bem refinado. O problema desse Black Piano é por causa das raladuras que você pode ter com o tempo. Como você pode ver ali, ele rala fácil, então você tem que sim tomar cuidado, para poder não sair ralando e ficar feio. É bom que você leve um panozinho para você ficar limpando de vez em quando, porque ele acumula poeira e você consegue ver bem a poeira. Aqui atrás da multimídia você vê esse aço escovado, que vem até de um canto a outro, que divide o painel em duas partes. Aqui no porta-luvas ele é bem grande, com iluminação, desce suavemente. E aqui o passageiro também tem direito a banco elétrico e com três memórias, coisa que é muito boa. Aqui nos bancos da GLC a gente possui uma mistura de banco em couro com alcântara. Eles são bastante confortáveis e tendo o modo de você conseguir ajustar eles automaticamente, ele possui várias funções. Se você quiser afastar isso aqui para frente, é dessa forma aqui. E ele afasta para que você tenha mais conforto, caso você seja grande, caso você seja pequeno, você volta para cá. Você faz todos os ajustes através daquele botãozinho ali. E ele é dessa forma, não só aqui na frente, lá atrás ele também é esse misto de alcântara com couro. Aqui em cima nós temos o acesso para a abertura do teto solar. Como você vê, ele é um teto solar que é panorâmico. Você primeiro solta a redinha e depois você abre o vidro. Você faz isso duas vezes, ele abre bem rápido. Como você pode ver, ele só abre até aqui. Ele ainda põe uma redinha para poder não incomodar muito. Já para você voltar, você puxa ele de volta e ele vem tranquilamente. E a redinha, tanto lá atrás como aqui na frente, elas vão voltar. Como vocês podem ver aqui atrás, aqui na frente e lá atrás. Aqui atrás a porta também tem um acabamento bem refinado. Couro e tudo. Toque macio, com aço escovado. E aqui no apoio de braço, claramente couro. Temos um porta-objetos aqui, um porta-copos bem fundo, bem amplo. Para quem vem aqui atrás, tem também porta-revista. Tem um grande e um amplo espaço aqui. O banco está ajustado para mim. Eu estou sentado bem baixo aqui, mas é porém porque o banco está bastante alto e bem para frente. Aqui nós temos saída de ar, que infelizmente não tem como controlar a temperatura, mas tem como você fechar ou abrir as aberturas do ar-condicionado. Aqui. Os bancos, como eu havia dito, são também feitos dessa forma. Uma mistura de alcântara com couro. Ele possui, sim, isofix. Cinto de três pontos, obviamente. E três cabeceiras para todos os ocupantes. Aqui no meio, a gente tem esse apoio de braço aqui, que você pode levantar para ter esse compartimento. E caso você queira um porta-copos, não se engane, isso daqui não é o porta-copos. Enfim, aqui, onde você guarda seu copo e você tem um espaço muito grande. Você consegue pôr até um milkshake aqui, se você quiser. A maior desvantagem em relação ao espaço aqui na GLC é para quem vem aqui no meio. Pois o túnel central é muito alto, como vocês podem ver. Então, para quem vem aqui no meio, não pode vir com as pernas assim. Ele tem que ocupar o espaço do outro passageiro do lado. Apesar de que é um espaço bom, mas mesmo assim você vai ter mais uma perna ocupando o espaço. Vindo aqui para a traseira do GLC, você pode abrir o porta-malas. Ou pela chave, ou pelo botão. Já que é eletrônico, você pode abrir aqui e você vê que ela levanta sozinha. E aqui é o botão para caso você queira descer ou parar ela em algo. Temos a iluminaçãozinha de segurança. Aqui o bagageiro é bem amplo, bem fundo. E ele pode ser até mesmo essa redinha, para caso você queira. Não queira que ultrapasse o limite do bagageiro. Caso não esteja bom o suficiente, você pode aumentar o bagageiro através desse botão. Que você abaixa os bancos e você vê que o banco vai automaticamente. E tem sim como você tirar essa redinha, caso você não queira que ela lhe atrapalhe. Então você fica com o bagageiro muito grande. As medidas estão aí na tela, que eu estou pondo para vocês. Ele põe aqui uns ganchos de fixação para você facilitar a sua vida. Também tem outros ganchos ali. E como eu já havia dito antes, tem sim o Isofix. Para voltar os bancos, você não aperta aqui e ele volta. Ele não volta. Então você tem que ir lá puxar o banco. E vale mencionar que aqui na frente também tem esse botão. Ele está bem aqui localizado. Você aperta ele e o banco desce. Partindo aqui para o coração da fera, nós temos um motor turbo em 4 cilindros. Que gera 211 cavalos. Pesando 1.735 kg. Esse carro faz de 0 a 100 em 7.3 segundos. O que ajuda também é o torque. O torque dele é de 37.1. É uma boa cavalaria. Uma boa potência. Uma boa relação de peso e potência com o carro. E tendo um 0 a 100 muito bom. Essa daqui em questão tem um kit AMG. Que traz essas grades. Mas ela não é um motor AMG. Vale muito a pena dizer isso. Aqui no cofre. Também nós temos manta acústica para redução de ruídos. E braços pantográficos. Para facilitar a sua vida quando for abrir ou fechar o capô. Então agora para as considerações finais do nosso GLC 250. Vale a pena o carro? Pelo preço que ele é. Bem, o preço dele atualmente no mercado de usados. Por ser um modelo 2018. A gente acha ele na casa dos 260 mil para cima. Então é um carro com preço elevado. Pelo que ele entrega. Pode se considerar assim. Que caso você não se importe em pagar 260 mil num carro. Que não possui um som assinado. Ter uma multimídia mais antiguinha. Sabe? Tem essas coisas assim que não estão tão atualizadas. Por exemplo, a multimídia não tem Android Auto. Nem Apple CarPlay. Então tipo assim. Você está pagando um preço elevado para um carro que ele ainda não tem atualmente a tecnologia de hoje. Sabe? Não tem a disponibilidade de hoje que nós temos. Que hoje qualquer carro possui Apple CarPlay ou Android Auto. Até mesmo sem fio. Então você troca uma coisa pela outra. Entendeu? É... Pelo preço do carro vale muito você pesquisar bastante. Até mesmo no mercado de carros novos. Claro que você iria estar pagando por um carro. Por exemplo, um Audi A3. Eu sei que eu estou comparando um sedã com um SUV. Mas um Audi A3, por exemplo. Que hoje ele está na casa lá dos seus 230 mil. O atual. O que veio agora. Então tipo assim. Mas o Audi A3 ele já possui Apple CarPlay. Possui Android Auto. Ele possui uma multimídia completa. Com tudo. O carro possui um monte de assistência. Então assim. Você coloca na balança. Sabe? Se você pega uma GLC 250 usada. Ou um Audi A3 com motor de Jetta GLI. E sendo um Audi. Sabe? Um carro novo. Então você põe na balança. Dependendo do seu preço. Dependendo da sua necessidade. O que é que você acha. Que você precisa agora. É... Atualmente o GLC novo. Que ele já tem a multimídia nova. O quadro de instrumentos. Até mesmo o volante novo. Motor atualizado. Ele já passa dos 300 mil. Entendeu? Então já extrapola o preço. E não tem nada a ver com o comparativo do atual. Entendeu? Esse que nós pegamos foi um modelo usado. E custa essa casa aí. De 260 mil. Ou por aí. Então vai ser o custo. Vai ser a sua necessidade. Ver se vale a pena ou não. Você ter um carro desses. Ou se você compra um carro novo. Então galera. Esse foi o vídeo do Mercedes GLC 250. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu prometo que vou voltar a trazer mais conteúdo pra cá. Eu espero que todos tenham gostado. Se gostou já sabe. Se inscreve. Deixa o like aí. Que ajuda demais o meu conteúdo. E... Vou voltar com tudo. Valeu galera. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.